Olá, eu sou a Andréa Freire e você está ouvindo o terceiro episódio do podcast Fragmentos do livro Glauci Rocha, atriz, mulher, guerreira, de José Otávio Guizzo. Este trabalho é dedicado à memória deles. Tem o subsídio da Lei Aldir Blanc, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sequência 62 Dama de Honra A mãe de Glauci, volta em meia, recebia pedidos para que a sua caçula fosse dama de honra de casamentos. No dia aprazado, dona Edelvais aprontava a menina e, toda orgulhosa, postava-se no meio dos convidados para ver a filha desfilando seu charme e a sua graça à frente dos noivos, na entrada e na saída da igreja de Santo Antônio, matriz de Campo Grande. E, intrigada, perguntava a si própria, de onde provinha aquela naturalidade toda, aquele desembaraço, aquela falta de inibição, aquela comunicabilidade? Mais tarde, ainda se questionava se não teriam sido aquelas as primeiras manifestações vocacionais da filha. Sequência 63 Me tirou a mania Conheci Glauci no grupo teatral Os Fabulosos, especializado em apresentações de peças infantis, do qual o Edgar Vasconcelos, já falecido, era o diretor. De certa feita, ele precisava de uma moça que, embora jovem, tivesse o peso necessário para interpretar o papel de uma rainha. Ela foi-lhe apresentada. Fez-lhe o convite para integrar o grupo, ela aceitou. Nesse período, ela tinha pouco tempo no Rio de Janeiro, sendo quase uma garota. Era, porém, desenvolvida e um pouco grandona. De fato, Glauci, recém-chegada à então capital federal, pisou num palco representando pela primeira vez como atriz teatral na peça intitulada O Espelho Mágico, ou A Rainha de Mangagá, uma fantasia musical inspirada na história de Branca de Neve, em três atos, de autoria de Luiz Maia e Líade de Almeida, onde ela fazia o papel de uma rainha má, por sinal, o papel principal. A encenação deu-se no palco do Teatro Municipal de Niterói em maio de 1951. Aos sábados e domingos de manhã, juntamente com alguns de seus colegas de curso, Glauci participava de peças infantis, o que lhe proporcionava inusitado prazer, pois, além de identificar-se com a nova carreira abraçada, adorava crianças. Por isso mesmo, desde os primórdios de sua caminhada teatral, houve um encontro muito grande dela com a arte e uma entrega total por parte da atriz. Com esse mesmo grupo, Os Fabulosos, Glauci ainda faria, no gênero, Gato de Botas, de Geisa Bôscoli, outra fantasia musical que durante três semanas ficou em cartaz no Teatro Jardel Gércules, em Copacabana, e acabou sendo apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sendo a primeira peça infantil a ser encenada naquele teatro, depois de ser escolhida entre tantas peças infantis daquele ano. Nessa peça, Glauci fez o papel de uma rainha bondosa, magnânima. Cinderela foi outro trabalho seu em teatro infantil, divertindo a garotada e ganhando experiências de palco. Essas foram as participações da primeira fase da atriz. Ela, que amava crianças, sentia-se plenamente gratificada, trabalhando para a educação e entretenimento delas. Naquele semestre de 1951, no Rio de Janeiro, era bem intensa a programação de peças infantis, tanto assim que a própria Maria Clara Machado fundava o grupo teatral Tablado. Ela era professora de Glauci no curso do Serviço Nacional de Teatro. Anos mais tarde, Glauci relembraria daqueles tempos. Eu fiz teatro infantil buscando a responsabilidade com sentido profissional e de seriedade. Nada de tati-bitati, nhenhenhenhé para criança. Buscar a criança, sim, mas não subestimá-la. Trabalhei com a Maria Clara Machado e ela me marcou infinitamente por sua busca da simplicidade, sem o rebuscamento. Quando o estreei, já não se usavam mais os largos gestos, mas é uma tendência natural de a gente fazer isso. Mas a Maria Clara Machado me tirou a mania. Sequência 64 Emoção diplomada Em 23 de agosto de 1970, no meio de seus colegas mais velhos e profundamente emocionada, Glauci recebeu o diploma de sócia benemérita da Casa dos Artistas, do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados àquela instituição. Sequência 65 Estrela de Cinema Alex Vianni, desde o início de sua carreira, sempre foi um dos melhores críticos cinematográficos deste país. De crítico, passou a realizador. Em 1953, começa a trabalhar em seu segundo longa-metragem, Rua Sem Sol. Filme, técnica e artisticamente muito superior à sua primeira realização. A história era de Mário Del Rio, que foi quem convidou Glauci para o papel principal de Rua Sem Sol, depois de vê-la em Aventura no Rio. Alex, que já a tinha sob mira, confirmou-a para o papel de Marta, um tipo de grande dramaticidade. Uma jovem digna e corajosa que se vê obrigada a trabalhos vexatórios. Dançarina de um sórdido cabaré, por contingências econômicas. Pelo seu desempenho neste filme, Van Jaffa, na revista Carioca, de 6 de fevereiro de 1954, escreveu-a. Glauci Rocha é o diabo essa história de comparar para valorizar. Saúdo-a como uma Bette Davis verde-amarela, que abre a porta para o lugar da primeira atriz dramática brasileira. Glauci Rocha é, sem exagero nem favor algum, um caso de vocação pura e, sobretudo, excelente material, manuseável nas mãos de um diretor de verdade. O Sr. Vianney conduziu com muita justiça a nova revelação da constelação brasileira. E finaliza em forma de recado. Glauci, você nasceu estrela de cinema. O resto é tempo, argumento e diretor. Outro crítico, Edmundo Lais, também comentava o filme que, naqueles dias, se constituía no maior sucesso do cinema brasileiro. E, ao se referir ao elenco, dizia Deixamos para falar, por último, nesta nova estrela do nosso cinema, que é Glauci Rocha. Que artista! Faz gosto ver Glauci no cinema. Parece uma veterana, parece uma vocação firmada quando mal se revela neste filme. Glauci tem o gênio dramático, a máscara expressiva, A noção dos gestos e das atitudes, da pose e do movimento. Não sendo um tipo de beleza, parece linda. Sabe ser linda. Pela emoção que junta no papel, pela harmonia interior, pela sinceridade de cada olhar, por sua elegância, pela pungência que compõe. Garota que mal estreia e que já é uma artista tão segura de si mesma, de seus meios, de seu sentimento dramático mais sincero. Por esse desempenho, Glauci ganharia o seu primeiro prêmio em vida. O de melhor atriz do ano do cinema brasileiro no Festival de Cinema do Distrito Federal. E o índio como melhor revelação do ano. Seqüência 66 Mestres da Música Glauci sempre gostou de música popular brasileira. Mas tinha agrado em ouvir os grandes mestres da música clássica, tais como Beethoven, Prokofiev e Mozart. E dentre todos, manifestou certa predileção por Tchaikovsky. Seqüência 67 Na Bucha Sérgio Mamberti dá o seu testemunho. Quando nós trabalhávamos em Electra, na noite em que a Isolda Cresta foi presa, um agente do DOPS, por nome Mário, foi até a Cuxia nos comunicar que ela não voltaria tão cedo ao nosso convívio. Então a Glauci disse-me que sem ela nós não realizaríamos o espetáculo e que iria comunicar o fato aos espectadores. Ele ponderou que Glauci não devia dizer que houveram prisões. Ela não só foi ao palco, como numa linguagem transversa, comunicou à plateia tudo. Que as pessoas recostadas nas paredes eram agentes, que Isolda tinha sido presa e que nós estávamos impossibilitados de representar naquela noite. A casa veio abaixo. Fomos aplaudidos de pé. Eles disseram que não ficava bem para nós, que não era aconselhável coisa e tal, que quem avisa, amigo é. Quando ele terminou essa frase, repetindo o adagio, a Glauci, Electra, olhou bem no fundo dos olhos e com aquele seu extraordinário material vocal em tom solene, respondeu-lhe na bucha. E quem disse a você que nós estamos interessados na sua amizade? Seqüência 68 Nome de Rua Além do teatro que leva o seu nome, situado no campus da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande voltou a homenageá-la, denominando Glauci Rocha, uma de suas ruas, que se inicia na Avenida Costa e Silva e termina na Avenida Noroeste, na Vila Olinda. Seqüência 69 Insubstituível Trabalhando na companhia Aurimar Rocha, no Teatro de Bolso, no Rio de Janeiro, em setembro de 1956, e ganhando dez mil cruzeiros, antigos, mensais, para figurar no elenco de Os Elegantes, Glauci continuava sua luta pela vida. Um belo dia, após a encenação da peça, o empresário Sandro Polônio e sua mulher, Maria de la Costa, foram até Aurimar para cumprimentá-lo por mais aquele sucesso. Conversa vai, conversa vem, os dois contaram ao empresário carioca que estavam com um grave problema em São Paulo. Odete Lara estava para deixar o elenco de moral em Concordata, e eles não sabiam quem iria substituí-la. Mas, ao mesmo tempo, disseram-lhe que haviam gostado muito do trabalho de Glauci, e que queriam ver a possibilidade de negociações em torno dela. Fizeram uma proposta no sentido de substituírem Glauci e deixarem em seu lugar a atriz Jurema Magalhães, que, à época, pertencia à companhia. Ao notarem o desinteresse de Aurimar, adiantaram que ele também poderia ocupar gratuitamente o Teatro Maria de la Costa em São Paulo, por quinze dias, no final daquele ano. A Aurimar, no entanto, mostrou-se irredutível. Ela é insubstituível, disse, pondo fim à conversa. Glauci, como não poderia deixar de ser, ficou bastante aborrecida com o fato, não só porque o contrato lhe seria mais vantajoso, longa duração e salário de dezoito mil cruzeiros, antigos ou velhos, mas, principalmente, porque sabia que aquela seria uma grande chance. Conhecia a peça e sabia que o papel lhe cairia como uma luva. Porém, somente quase dois anos depois, a companhia tinha ido para Portugal e Uruguai, após a volta de Maria de la Costa para o Brasil, é que Glauci integraria o seu elenco. Sequência 70 O Jardim A flor sempre foi um símbolo do amor e do carinho. Depois do seu falecimento, o Jardim da Casa dos Artistas passou a denominar-se, por vontade de seus integrantes, Jardim Glauci Rocha. Seqüência 71 Filinto Miller Nas imediações do Bar 20, mais precisamente na atual Praça Espanha, próxima do Jardim de Alá, no Rio de Janeiro, encontra o ator Milton Moraes. Ali, todos os cariocas o sabem, é o seu reduto. Ele já faz parte integrante da paisagem. No pedaço de bermuda e sapatilha, fumando o seu Hollywood com filtro, ele me relata. Eu estava na companhia da Alda Garrido e nós íamos fazer uma peça chamada Madame Saint-Gene, com a direção da Esther Leão. A Esther era professora da Glauci no curso prático de teatro e selecionou oito alunas para fazerem um exame na companhia. Como ela tinha de viajar, me encarregou de fazer o teste e escolher apenas duas moças. Fiz o teste individual e a seleção pedida. A Glauci, coincidentemente, morava na Voluntários da Pátria e eu também, mas não nos conhecíamos. Quando ela se apresentou, eu gostei dela. A outra, que eu aprovei, foi a Wanda Cosmos. Interessante é que só essas duas ficaram na vida artística e fizeram carreira. Nessa peça, a Glauci faria o papel de uma das filhas de Napoleão e eu comecei a namorá-la. Logo nos casamos. No dia 26 de maio de 1952, na igreja São João Batista. O padrinho de casamento foi o Filinto Miller. Nós não conhecíamos o Filinto Miller. Se o conhecêssemos, ele não teria sido o padrinho. Foi ele quem me entregou a ela. Acontece que ele era capitão e o pai da Glauci era tenente quando foi assassinado em Mato Grosso. E ele prometeu à viúva, dona Edelvais, mãe da Glauci, quando ela ainda era mocinha, que no futuro ainda viria a ser o seu padrinho de casamento. Aí nos casamos. Ficamos pouco tempo casados e nos separamos. Porque o nosso casamento foi na base do entusiasmo e não do amor. Morávamos na Ferreira Viana e não brigávamos, não. É que eu era muito independente. Não acreditava que estava casado. Então, queria levar uma vida de solteiro estando casado. Ela me dizia, Puxa, cara, você está casado. Não pode levar essa vida. Mas também não havia bronca até o dia em que ela me disse, Olha, não está mais dando certo. Nos separamos numa boa. Não teve briga nem nada. Como atriz, ela foi evoluindo sempre. Quando fez Electra, se glorificou. Ela era uma artista muito segura. Era tão importante no meio teatral que se tornou uma líder. No Rio de Janeiro, nada era feito sem que Glaucia fosse consultada. Assim como a Cacilda era ouvida em São Paulo. Foi uma mulher fantástica, assim, de liderança, de comício, de protestos, entende? Ela era valente, física e moralmente. me lembro que uma vez ela estava no teatro do Aurimar Rocha, falecido também, fazendo uma peça. Não me ocorre agora o nome. E teve uma discussão com um empregado. E no fim, disse que ele estava despedido. Ela entrou na discussão e falou para o Aurimar, não vai despedir, não. Aí ele disse, eu sou o patrão e está despedido. Ela disse, vai despedir coisa nenhuma. Teve uma altercação com ele que saiu em desabalada carreira para a praça. E ela, com um cabo de vassoura, saiu correndo atrás dele. Quando casamos, compramos um apartamento em construção, um quarto e sala, ali em Copacabana. O apartamento era no primeiro andar. E todo fim de mês, a gente juntava o dinheirinho e ia pagando as prestações. Num começo de semana, nós fomos para São Paulo. E no domingo seguinte, eu viajei sozinho de volta para o Rio. Cheguei aqui, vendi o apartamento para jogar nas corridas. Ela ficou uma fera comigo. Disse que eu não podia fazer aquilo, que foi uma falta de consideração, que eu devia tê-la consultado, patati, patatá. E no meio da discussão, ela voltou-se para mim e perguntou, pelo menos o cavalo ganhou? Seqüência 72. 39 graus de febre. Glauci relatou a Afrânio Brasil Soares numa reportagem publicada em O Cruzeiro, intitulada Glauci Rocha, 15 anos de arte, datada de 6 de abril de 68, por ocasião daquela comemoração. A atriz lembra seu trabalho em GH, extraído do romance de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. Quando chegava ao fim de cada representação, estava extremamente extenuada e acusando sempre 38 a 39 graus de febre. Quando o pano descia, Glauci Rocha era diariamente medicada. O médico proibia-lhe a representação do dia seguinte, mas a atriz recusava-se a obedecer-lhe. O fascínio de viver o personagem dava-lhe novas forças e assim ela conseguiu ir até o fim da temporada. Glauci já demonstrara exaustivamente ser uma atriz densa e vibrátil na personificação de seus tipos. Todos os que até então a conheciam de perto ou todos os que tiveram a oportunidade de vê-la no palco sabiam ser ela exatamente aquilo. Anos mais tarde, mais precisamente, em 26 de setembro de 70, ela diria ao repórter de Zero Hora de Porto Alegre, Eu estou sempre tão interessada no que estou vivendo que posso até morrer. Sequência 73 Preferências Ao repórter Vicente Cecim da Folha do Norte em 24 de março de 68 Por curiosidade, quais seus cineastas, atores e filmes preferidos? Diretores Glauber Rocha, Rui Guerra, atores Leonardo Vilar, Geraldo Del Rey e Paulo José. Filmes Vidas Secas, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e Todas as Mulheres do Mundo. Sobre teatro, quais as peças e dramaturgos favoritos? Martins Pena, Todo o Teatro de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos e a Sua Verdade, Pedro Bloch, principalmente pelo que se propõe a fazer. Sequência 74 Minha Função A Maria Lúcia Rangel de Última Hora numa quinta-feira de abril de 1971 Minha função não é ser estrela, é ser atriz. Sequência 75 Electra Glauci integrando o grupo Decisão, todas as noites subia ao palco para viver o principal papel na tragédia grega de Sófocles, Electra. Ao descer o pano, no final de cada apresentação, Glauci encontrava-se estenuada, a ponto de causar certa estranheza em seus colegas de elenco. O fenômeno de verdadeira catarse só foi compreendido, inclusive por Glauci, após as primeiras encenações oficiais. nem ela própria havia entendido aquela angústia inconsciente que o texto lhe acarretava. Mas a memória aos poucos se encarregou de estabelecer o vínculo da trama com o trauma da sua infância. E ela lembrava pesarosamente por entre imagens nebulosas o então tenente Leopoldino de Araújo Rocha, seu pai, carregando os seus quase cinco anos de idade pelas ruas de sua cidade natal. Transferido para Bela Vista, Mato Grosso, onde serviria no décimo regimento de cavalaria, Leopoldino deixaria a família em Campo Grande, porque naquela cidade fronteiriça do estado de Mato Grosso não havia colégios. E em princípio de janeiro de 1935, com o início das férias escolares, sua mãe, Edelvais, juntara a garotada toda e fora ao encontro de seu esposo. Foram dias felizes de folguetos mil para a meninada, às margens do rio Apa. Edelvais também estava feliz ao lado do amado esposo. E no penúltimo dia do mês, a família toda se vestiu a rigor para batizarem o filho de Lauro Ferreira de Deus, de quem Leopoldino era amicíssimo. Após a cerimônia do batizado, um cem número de pessoas dirigiram-se para a residência de Lauro, situada a três quilômetros da cidade, onde seria realizado um baile comemorativo ao evento. Glauci, em meio ao corre-corre da meninada, admirava a figura esbelta do pai, que, fardado, mais parecia um supremo chefe militar dos gregos. No meio do salão, ele dançava garbosamente, abraçado à mãe. Os dois sorriam e, de quando em quando, conversavam. De repente, como num fenômeno de quebra teatral, ouviu-se um tiro, gritos, correrias e, em seguida, mais três tiros. E, no chão, o corpo sem vida de Leopoldino. O relógio antigo da parede, tosca, assinalava vinte horas. Abraçada ao corpo ainda quente de seu marido, Dona Edel Vaz procurava, num esforço ingente, vencer a sua estupefação para atender as crianças que, em choros convulsivos, acabavam de assistir àquela aterradora cena. Daí, há instantes, todos sabiam que o assassino tinha sido um cabo da guarnição federal e que, devido aos seus maus antecedentes, havia sido transferido para Mato Grosso, servindo no mesmo regimento da Cavalaria Independente do Tenente Leopoldino, naquela cidade de Bela Vista, Mato Grosso, fronteira do Paraguai, e que, ainda hoje, se constitui num dos municípios onde o índice de criminalidade é dos mais altos de toda a região centro-oeste, numa evidente comprovação de nossa tradição de violência. como uma atriz ultra-sensível e entendendo que a vida de artista a tornara de uma vulnerabilidade muito maior, Glauci, numa transposição quase que inconsciente de lugares, pessoas, personagens, via, em Agamenon, a figura de seu desditoso pai e, na de Egisto, o cabo Cândido de Assis e, na de Electra, ela própria. Micenas era a bela vista. E tanto foi o envolvimento de Glauci com a personagem que ela quase perdeu a voz, dada a constância nos ensaios e justamente nas vésperas da estreia. Seu amigo e foniatra Pedro Bloch, juntamente com Otávio de Freitas Júnior e Mário Pena, em poucos dias restabeleceram-na. Electra, composta entre 420 e 413 antes de Cristo, estava agora, em 1965, sendo revivida por Glauci no papel título. O palco era o Teatro do Rio, Rua do Catete, 388. Mais tarde, ela confessaria a Marli Berg. Na hora em que eu descobri que estava angustiada porque meu pai morreu assassinado e a peça me fazia lembrar o fato, melhorei. O problema continuou, mas já não me abalava tanto. No entanto, desconhecendo essas conotações edipianas, esses problemas todos, crítica e público viam o espetáculo dirigido por Antônio Abujamra como de uma beleza plástica alcançada, não somente através do esplêndido cenário e dos não menos esplêndidos figurinos de Anísio Medeiros, mas também através de uma concepção visual extremamente rica por parte do diretor, cujas marcações, muito elaboradas na sua aparente simplicidade, tiveram notável equilíbrio de composição, além de ajudarem o espectador a assimilar o texto através de uma movimentação expressiva e, sobretudo, sugestiva. Essa hora e meia de duração da peça marcou época em nosso país onde, até então, não tínhamos nenhuma tradição de tragédia grega clássica, que exigia, antes de mais nada, atores trágicos e concepção diversa do gênero do teatro contemporâneo. Todos elogiaram o desempenho de Glauci numa das mais dignas encenações clássicas já realizadas em toda a história do teatro brasileiro, mal sabendo que a atriz tinha, em si, muito daquela famosa tragédia grega. Seqüência 76 Sétima Arte Gazeta de Alagoas de 6 de agosto de 67 Hoje, no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, universitários e interessados na sétima arte estarão realizando um debate com a participação da atriz Glauci Rocha e do diretor de teatro José Maco. Sequência 77 Fé no Teatro O nome de Glauci Rocha num elenco teatral sempre foi sinônimo de qualidade, de profissionalismo e de bom desempenho. No entanto, nunca conseguiu amelhar riquezas em sua carreira. Isto porque trabalhou numa época, década de 50 e 60, em que o desequilíbrio estrutural do teatro brasileiro, que nunca conseguiu atingir o grande público, ainda hoje, luta por isso, não lhe permitia uma atividade estável e, por conseguinte, econômica e financeiramente rentável. Por tudo isso, ela se triplicaria em esforços, fazendo também cinema e televisão, tudo ao mesmo tempo, inclusive atuando em peças, filmes e novelas que não lhe interessavam artisticamente, tudo para ver se ganhava algum, para sobreviver. No ano de 1958, já Paulo Francis analisava esse problema e, com muita propriedade, apontava as companhias de teatro que, através de seus donos, não permitiam jamais o desenvolvimento da carreira de uma atriz, principalmente se a novata estava ameaçando o prestígio e, evidentemente, a bilheteria de suas sócias ou de suas protegidas. Se sempre em papéis secundários elas ameaçassem o brilho da estrela da companhia, podiam saber que estavam com seus dias contados na empresa. E também, se não tivessem o apoio dos donos do mercado de trabalho, jamais poderiam subir na profissão. Dizia aquele articulista que o estrelismo de então, não fruto de uma seleção natural, mas resultado de seleção afetiva, era uma má política comercial para o teatro e apontava como solução na impossibilidade de os empresários se deixarem levar por considerações culturais a adoção do sistema de produção do teatro americano. Lá, o produtor é quem escolhe o elenco para cada peça que pretende encenar. E como os seus rivais fazem o mesmo, existe uma competição forte pelos valores em disponibilidade, o que beneficia os atores de real talento e mantém os medíocres no lugar que lhes é devido. É interessante que neste artigo do Diário Carioca, sob o título Luta por Pouso Fixo, Paulo Francis apontava como exemplos típicos daquelas injustiças as atrizes da época. Samaritana Santos, Baila Genauer, Dália Palma e Glauci Rocha. Vivendo naquela estrutura, todas elas foram vítimas dela. Os seus salários, inclusive, sempre estiveram muito aquém dos das estrelas, que em grande parte poderiam tomar aulas de interpretação com elas. No início de sua carreira, Glauci dizia que, se algum dia viesse a perder a fé no teatro, se dedicaria a algo que lhe desse dinheiro. No entanto, felizmente, nunca perdeu a fé e o seu nome num elenco teatral. Sequência 78. Tirar a roupa. Glauci ia fazer Mari, a personagem de Inspetor Venha Correndo, e vai a uma boutique para escolher um vestido adequado à sua nova personagem. Em Lá Chegando, é abordada pela jornalista Teresa Barros, que, entre um vestido e outro, anota a fala de Glauci. Interpreto de moça a velha e até homem e não gosto de me prender a um tipo determinado por muito tempo. Faço comédia, drama, cinema, teatro, novela, tudo ao mesmo tempo e não me atrapalho. A carreira de atriz compensa. Você vê, um jogador de futebol aos trinta e poucos anos tem de parar por causa da idade e da resistência física. O mesmo ocorre com a manequim, a bailarina e o aviador, enquanto que uma atriz de teatro pode continuar nativa até ficar velhinha. Inquirida sobre a validade ou não de peças tipo Hair, onde todos os atores se despem em público e fazem um teatro completamente livre, responde, não acho válido não, não leva coisa alguma, se bem que pretenda destruir muita coisa. É barulho demais, tudo gratuito. Nessa condição, eu não me desperia em público, mas numa peça em que a personagem tivesse que tirar a roupa por contingência do texto, eu me desperia tranquilamente. Aliás, já fiz isso em Sol sobre Lama e gostei, pois nesse tipo de filme o meu papel era digno e o meu corpo foi muito bem fotografado. Acho que no Brasil, tirar a roupa, seja no teatro ou no cinema, não vale a pena. A atriz é mal paga, a censura nem sempre respeita o trabalho estafante da gente, o público dificilmente compreende nosso trabalho. Se Brigitte Bardot fica nua na tela, tem a garantia de um contrato altíssimo, trabalho permanente, publicidade, etc. Aqui, não vale a pena. Sequência 79 Glauci Underground Antunes Filho, uma figura simplíssima, extremamente cordial, me introduziu no seu modesto apartamento e, tirando o indefectível cachimbo da boca, ofereceu-me, de pronto, um cafezinho. Sentados no sofá da sala, com livros, cartazes e papéis espalhados desordenadamente por todos os lados, iniciamos o bate-papo. Você que a dirigiu, como é que era a atriz Glauci Rocha? Extraordinária, sensível e inteligente, é aquilo que se requer de uma atriz. Além do talento, que é fundamental, e ela tinha um talento extraordinário, tinha também uma sensibilidade extraordinária, era uma flor, a gente sentia, ela vivia a flor da pele, e era muito inteligente, mas quando eu falo que era muito inteligente, é que era muito inteligente mesmo, que é raro a gente ver isso no teatro brasileiro, depois dela, muito raro. Você acha, então, que a atriz Glauci Rocha tinha uma consciência social e política da sua função? Total! Ela entendia muito bem da função social do ator, entendia muito de política, entendia muito de sociologia, entendia bem de tudo, né? Ela era casada com o Bulhões, acredito que ele influenciou muito na formação intelectual dela. Eu acho que foi uma coisa importante para ela esse fato. como é que você situa a atriz Glauci Rocha no contexto do teatro brasileiro? Qual era a sua marca registrada? O que a distinguia das demais atrizes? Ela era uma atriz anti-oficial. A Cacilda Becker era a atriz oficial da cultura brasileira e a Glauci era underground. Cultura oficial que nós chamamos é aquela que era aceita, bem comportada, deslumbrada. A Glauci era o outro lado da medalha. A Cacilda era a cara. A Glauci era a coroa. Ela era a sombra disso. O outro lado da montanha não ensolarada. Era a sombra da montanha ensolarada. Ela era underground. Ela não trabalhava nos espetáculos, vamos dizer assim, pomposos. Ela trabalhava em outro tipo de espetáculo. Ela fazia era uma coisa meio estranha. Ela se situava à margem de um teatro oficial, se assim podemos dizer. Mas também quero dizer que acho que a Glauci, essa é a impressão que tenho pelo Shakespeare que vi e pelo extraordinário desempenho em Electra, realmente era uma atriz que tinha competência. Isso é difícil, a competência, a cultura e a sensibilidade para fazer os clássicos. Digo isso porque acho, sempre achei, que a Cacilda não era tão boa para os clássicos. Ela era interessante, era ótima em coisas modernas. No entanto, nos clássicos, quando precisava de algo a mais, a Cacilda vinha com sensibilidade, mas sempre faltava alguma coisa nas suas interpretações e a Glauci era absolutamente completa e sempre eu gostava mais de ver a Glauci, sabe? Acho extraordinário o verso na sua boca, ficava coloquial, não pesava, não doía o ouvido. A Glauci tinha o comportamento de uma estrela? Não tinha não, nunca teve. Ela não trabalhava nas grandes companhias oficiais. Ela até poderia fazer em um momento ou outro aqui em São Paulo. Pelo menos ela trabalhava sempre em coisas marginais do teatro. Comigo, com a Bujanra, com a Demar. Ela não era do TCB, não pertencia à casta do TCB. Não pertencia a isso. Ela não. não era dela essa. Ela não tinha nem esse tipo de sensibilidade. Eu acho que ela não gostava disso. Sequência 80 O Monólogo O Teatro de Bolso na Praça General Osório, no Rio de Janeiro, foi palco da encenação de uma programação teatral composta de duas partes. Na primeira, em um ato, O Belo Indiferente, de Jean Coutot, traduzido por Daniel Rocha, e no segundo, A Farsa, também em um ato, Prima Dona, de autoria de José Maria Monteiro, que é quem dirigia o espetáculo. Diariamente, às 21 horas, sábados e domingos, às 20 e 22 horas, com vesperais aos domingos, às 16 horas, Glaucia abria e sessões, que começaram no dia 27 de novembro de 1956, dia da estreia. Ela já cursara o Conservatório Nacional de Teatro, já havia participado de umas 10 peças, 3 filmes, e agora se lançava, pela primeira vez, nessa fascinante experiência de representar um monólogo. Era a prova de fogo a que se submetia e da qual se sairia brilhantemente, sendo elogiada unanimemente pela crítica, lotando o teatro todos os dias. O Belo Indiferente foi escrito para Edith Piaf, a célebre cantora francesa, e que nos conta a história de uma mulher apaixonada, que o amante, sem afeição nem escrúpulo, despreza e humilha. E como viu a crítica Gustavo Doria em O Globo? Glauci Rocha mais uma vez comprova suas qualidades de atriz. Consegue ela imprimir a representação uma intensidade dramática que se caracteriza pela sobriedade sem perder o cunho de emoção indispensável. Oferece ao personagem um nervosismo contido, sem descer as exteriorizações habituais, recursos geralmente adotados em situações dramáticas idênticas. Francisco Pereira da Silva no Diário Carioca Achamos que o motivo da escolha desse monólogo foi provar aquilo que, para nós, não carecia mais de prova, o talento da simpática atriz Glauci Rocha, que nos deu realmente uma interpretação sincera, comovente do texto criado por Coutot. E Rogério Jacobi escreveu Glauci Rocha agarra a oportunidade pelos cabelos e conseguiu dar à personagem uma vida física e moral de grande intensidade. Glauci é, provavelmente, o mais espantoso instinto teatral, o temperamento mais explosivo do jovem teatro brasileiro. O melhor que se pode dizer dela é que, raramente, a capacidade de comunicar-se com a plateia encontrou encarnação tão cabal, tão aberta. Brutus Pedreira Glauci Rocha, no papel da mulher, fez da peça o que ela é, show de atriz, se outros atrativos não tivesse a representação de o belo indiferente, a autenticidade do desempenho de Glauci Rocha bastaria para justificá-la. Sequência 81 Jornalistas Ávidos Jorge Doria, esse notável ator brasileiro com aquele vozeirão que Deus lhe deu. Atuei com Glauci em diversas peças teatrais, companheira ideal, honesta, digna, leal, correta. Contra ela depõe só o fato de ter morrido cedo demais, privando-nos de seu enorme talento. Estivemos representando juntos em diversos estados brasileiros e também em Lisboa. E eu me recordo agora do halo de responsabilidade que Glauci tinha, pois onde chegávamos, inclusive no interior, ela era cercada imediatamente pelos jornalistas, ávidos por ouvi-la. Na Folha do Povo de Recife de 29 de março de 57, o colunista que assinava João do Cine aborda com Glauci o problema do artista que integra todas as personagens à sua própria personalidade e o outro que procura desprezar sua maneira de ser pessoal para se tornar o personagem. Glauci, em resposta, diz Sinto grande dificuldade em virtude de possuir uma forte personalidade, mas faço força para anular-me em benefício do papel e da obra em seu conjunto. Em geral, a maior dificuldade do ator de teatro é não se mecanizar pela repetição. sequência 83 Domínio raro Sábato Magaldi, renomado crítico teatral no Jornal da Tarde de São Paulo, no dia de seu enterro. Glauci Rocha tinha a verdade inata das grandes atrizes, que se distinguia nela. Lembre-se a elegância e a firmeza de seus movimentos no palco. A expressão corporal dava-lhe um domínio raro em cena. O que mais me impressionava nela, porém, era a máscara flexível, cheia de personalidade, que registrava com extrema rapidez os mais desencontrados sentimentos. Uma voz de timbre agradável que se prestava aos diálogos suaves, adquiria uma autoridade exemplar nos momentos dramáticos. Sequência 84 De volta às origens Quinta-feira, 30 de março de 1967, o avião pousava no aeroporto Afonso Pena em Campo Grande. No seu bojo, Glauci Rocha, Darlene Glória e Jorge Dória que ali chegavam para interpretar pais abstratos em benefício do hospital Mato Grosso. Na sala de recepções, o doutor Plínio Barbosa Martins, então prefeito municipal, e o coronel Trompowski, comandante do Estado Maior da nona região militar. Era o poder civil e o poder militar da cidade que estavam ali para receber a filha dileta. Ao abrir-se a portinhola do avião, Glauci assomou a escada. Nesse exato momento, o primeiro sargento Manuel Braga brandiu a batuta e a banda do segundo BP atacou de Chico Buarque de Holanda executando a sua música sucesso A Banda. Glauci desceu, sorriso emocionado nos lábios, foi recebida pelas autoridades, pelos parentes e pelas amigas. Depois, subiu num carro e com a comitiva e a banda atrás, desceu para o centro da cidade. A banda tocava uns dobrados para chamar a atenção de todos os circundantes. E Glauci, ao chegar à rua 14 de julho, a principal artéria da cidade, como sempre fazia ao retornar, examinou-a, achando-a mais colorida pelos luminosos, seu comércio mais movimentado e a paisagem urbana enriquecida por uma série de edifícios novos. Estava mais linda e mais adulta, sem dúvida alguma. No dia seguinte, às 20 horas, a casa estava completamente cheia. A luz apagou-se na plateia. Abriram-se as cortinas e a iluminação difusa clareou o palco. Quando ela entrou em cena, instantes após, o público todo que superlotava o clube libanês pôs-se de pé e começou a ovacioná-la. Nas primeiras filas, as colegas de infância e adolescência não escondiam uma ponta de orgulho por terem convivido com ela. Mais um pouco atrás, algumas de suas amigas professoras irradiavam uma alegria quase infantil por terem ensinado aquela atriz as suas primeiras letras. cá e lá ouviam-se uns gritos de bravo, bravo, bravo. Na medida em que o calor daquela manifestação mantinha-se com a mesma intensidade por tempo bastante prolongado, Glauci começou a atrair a sua capacidade de atriz experimentada, talentosa, capaz de rir e de chorar quando bem entendesse. notava-se que toda a sua estrutura corporal havia se abalado, deu uns passos para trás, curvando-se quase que maquinalmente. Os olhos começaram a marejar. Queria rir e não podia. Uniu as mãos, suas mãos enormes e expressivas, comprimindo-as por diversas vezes, numa demonstração sintomática de quanto estava nervosa. mais do que ninguém, ela sabia o valor daquele aplauso brotado espontaneamente do coração de sua gente, que ali fora para tributar-lhe aquela demonstração inequívoca de carinho e reconhecimento. Apenas ela não esperava que aquele aplauso fosse de um sabor diferente. Depois, todos se sentaram novamente, Glauci caiu em si, recompôs-se, deu uns passos para a frente e começou a integrar-se no papel de Renata, mulher de seus trinta e poucos anos, na comédia de Pedro Bloch. Após o espetáculo, Glauci não sabia o que fazer para atender aos pedidos das amigas, que nos bastidores lhe entregavam buquês de flores e a convidavam para visitas, lanches, refeições e passeios. E ela, novamente, menina rediviva, feliz por estar de novo em sua terra, a todos procurava atender com abraços e sorrisos. O mesmo sorriso de outrora. Sequência 85 Ela era assim. Orlando Miranda, quando ainda presidente do Inacém, entre um despacho e outro, me diz em seu gabinete de trabalho que conviveu muito com Glauci e que foi, inclusive, seu produtor teatral e que, nessas circunstâncias, invariavelmente, da porta para dentro de um teatro qualquer, ela o considerava simplesmente como o patrão e que, após o espetáculo, já nas ruas, isto é, porta afora, ela o tratava como um amigo com todas as deferências e amabilidades. Eram, por incrível que isso possa parecer, relacionamentos distintos. qual a razão desse comportamento? É que, com os fortes, com os poderosos, ela sempre fora implacável, sempre os tratou à distância, assim como os fracos e oprimidos, sempre era solícita, solícita, prestativa e condescendente. Ela era daquelas pessoas que se ligam sentimentalmente às pessoas e às causas. Por isso mesmo, como autêntica profissional, aceitava qualquer papel em qualquer companhia, sem se preocupar com a imagem de grande artista. bastava que estivesse presa por laços afetivos a determinados companheiros ou sentisse as dificuldades financeiras de um colega para se entregar solidária. Ela era comunista? Não, era sobretudo uma figura humanitária e esse seu espírito era tão grande quanto o artístico. Depois de 64, quem é que estava fraco? Quem é que estava sendo perseguido? As esquerdas? Então, ela estava ao lado deles. Muitas e muitas vezes, ela fez concessões de toda a ordem que a prejudicaram enormemente. Ajudava indistintamente a todos os necessitados. Por dinheiro ou não. Ela era assim. sequência 86 Me lancei naquilo. Repórter do Correio do Povo. Como você começou a sua carreira? Comecei com tudo ao mesmo tempo, sabe? Fiz teatro, televisão e cinema sempre juntos. Quando a gente é jovem, é muito afoita, sabe? Eu acho que é por isso que eu comecei tudo ao mesmo tempo. Era 53 quando me tornei profissional. Comecei sem querer saber de nada. Me lancei total naquilo. Sequência 87 Navalha na Carne Navalha na Carne, Produções Cinematográficas de 1969, foi feito logo após o sucesso da peça teatral. com o seu desempenho, Glauci contribuiu para que o filme tivesse um resultado muito bom, tanto assim que ele foi tido em 1971 como a melhor película do festival aberto de Rochester, nos Estados Unidos. Em 1974, alguns filmes brasileiros foram apresentados em sessões de meia-noite em Nova York, e Navalha na Carne foi um deles. Vincent Camby, crítico do New York Times, assim se referiu a ele. O filme é o exercício fascinante de um tipo de interpretação que geralmente não funciona no cinema. Glauci Rocha é soberba, ela demonstrou grande personalidade, controle e disciplina sustentando o melodrama. Esse filme de estreia de Shediak no longa ficaria nas mãos dos censores durante um ano. E durante todo esse tempo, Glauci não perdia uma chance de lançar seus petardos contra a censura, mal sabendo que no final daquele ano eles tentariam enquadrá-la na lei de segurança nacional. sequência 88 Altos e Baixos Desde o início da carreira fazendo peças infantis e mesmo na estreia do Teatro 12, Glauci interpretou autores nacionais e se representou textos do repertório universal Brecht, Tennessee Williams, Sófocles, Molière e Onesco nunca deixou de prestigiar a dramaturgia brasileira, principalmente a de autores novos. Sempre investiu neles. Apesar de ter sido uma atriz com vocação, tendo cursado a escola de teatro e se identificado plenamente com a profissão, nunca teve a pretensão de impor um estilo de interpretação ou de estabelecer um padrão de atriz brasileira. Ela, que foi, indiscutivelmente, a mais brasileira de todas as atrizes de sua época. Por outro lado, com exceção da excursão de Um Whisky para o Rei Saul, quando formou uma companhia sua, Glauci sempre atuou em companhias alheias, tendo que se submeter ao repertório e aos padrões de acabamento cênico que lhe eram impostos em locais de trabalho nem sempre estáveis, tanto do ponto de vista artístico como econômico financeiro. E assim, militando numa profissão que nem reconhecimento tinha, Glauci, nas décadas de 50 e 60, viveu ao sabor das injuções do mercado, sofrendo altos e baixos nos espetáculos dos quais participava. Mas nunca em momento algum perdendo a dignidade profissional e sempre, sempre, sempre como uma livre atiradora, dona de suas ações, de seus equívocos, da sua fé, da sua própria marginalidade. Marginalidade que ela assumia integralmente, ainda que com dificuldades mil. sequência 89 Rosa de Plástico Emiliano de Queiroz, cearense de nascimento, conheceu Glauci quando ela esteve em Fortaleza com a companhia Eva e seus artistas. eu fazia teatro amador, conta-me, e ela no palco simplesmente me fascinou. Quando vim para o Rio de Janeiro, voltei a encontrá-la trabalhando na TV Globo, e isso por volta de 65, em seu lar, em Copacabana. Nós, eu, ela e o Jesse, filmávamos na Valha na Carne, nos estúdios semi-distribuídos da Ebert Richards, hoje usina da TV Globo, onde na época só restara um único camarim alagado pelas sucessivas enchentes. Os exteriores do filme foram feitos na zona da prostituição, do centro do rio e em um casarão transformado em cortiço, ali na rua Riachuelo, próximo aos Arcos da Lapa. O interessante é que num dia, quando estávamos filmando, com Glauci fazendo uma prostituta, a Neuza Sueli, entre as mulheres e uma câmera escondida, chegou uma patrulha da polícia que parou só para abordar aquela nova meretriz. Tamanho era o seu poder de imitação. Nós tivemos que aparecer e dizer aos policiais que ela estava ali a serviço do cinema brasileiro. Outra coisa que me deixava aturdido era o fato de que, com a chegada dela para as filmagens, todo aquele cortiço abandonava sua violência e decadência habituais. Os travestis, as putas, os velhos semiloucos, os mendigos, os bêbados, todo aquele universo de marginalidade se formava à sua volta. E ela, pacientemente, ouvia uma opinar sobre os seus cabelos, outra sobre a meia furada, sobre os seus trejeitos e dialogando com cada uma, ela usava aquelas informações colhidas no trabalho com o maior carinho e colocava-se naquelas ocasiões de igual para igual, junto àquelas pessoas e naquele ambiente que, na sua ausência, era muito barra pesada. Um dia, um cara nos convidou para irmos até o seu quarto, um buraco infecto no porão para nos mostrar entre pôsteres de Tarcísio Meira, James Dean, Roberto Carlos e Paul Newman, coloridos e brilhantes, uma foto em sépia, ou seja, uma página da velha revista O Cruzeiro, com uma foto de Glauci vivendo Electra. Abaixo da foto, uma rosa de plástico reverenciava a atriz. Sequência 90 Mãe Diário do Paraná, 19 de setembro de 64, entrevista à jornalista Rosi. Se você não fosse o que é, o que é que gostaria de ser? Mãe de um bando de filhos. Sequência 91 Vereadora Um concurso agitou a Praça Cinematográfica do Rio de Janeiro em 1954. A coluna de cinema de Última Hora e o Jornal de Cinema, extinta publicação especializada, realizavam um sensacional concurso que empolgou o povo carioca e que se denominava Os Melhores do Cinema Brasileiro em 1954. Num sábado à tarde, efetuou-se a última apuração na redação do jornal de Samuel Weiner. Os resultados? Melhor filme? Carnaval em Caxias, com 17.892 votos. Melhor ator? C.E.L. Farney, com 17.863 votos. E a melhor atriz? Hein? Adivinha? Claro, nego! Glauci Rocha, com 20.106 votos populares. Dava até para se eleger vereadora. Fácil, fácil! Você acabou de ouvir o terceiro episódio do podcast Fragmentos do livro Glauci Rocha, atriz, mulher, guerreira, de José Otávio Guizo, roteirizado a partir do livro publicado pelas editoras UFMS e o Citec 1996. A trilha original é dos músicos Rafael Bendô e Todd Clemerson. A direção da narrativa é do Fernando Lopes Lima. A concepção visual e os vídeos são do Elton Pérez e da Rana Chaves da Vaca Azul e as fotos de estúdio do Eduardo Medeiros. A captação e edição do som é do Equalize Estúdio e a produção da Marruá Arte e Cultura. Agradecemos a Marta Césped Guizo, a Daniela Guizo, a Raquel Freire-Zangrande, ao Belchior Cabral, a Alessandra Freire Braga e ao Haroldo Garay. Eu sou a Andréa Freire, idealizadora, roteirista e apresentadora. Convido você a se inscrever no canal da Marruá e assinar nosso feed para saber dos outros episódios. Te espero no episódio 4, que é o último. Obrigada por estar conosco. Até lá! Música 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 Música